Hoje em dia a hipertensão atinge cerca de 30% da população brasileira. É uma doença muito prevalente que traz, além de comorbidades, muita mortalidade também, pois ela é o principal fator de risco para doenças como AVC, infarto e também pacientes que se tornam renal crônico dialítico, que vão para a hemodiálise. Na maioria das vezes ela não manifesta nenhum sintoma, daí a importância de procurar um médico para aferir a pressão, para ver certinho se tem pressão alta ou não, porque se aguardarmos o aparecimento de sintomas, muitas vezes quando o sintoma aparece já é a consequência da hipertensão, que é um AVC, um infarto. O médico também alerta para os crescentes casos de crianças e adolescentes com hipertensão arterial. Hoje está se tornando cada vez mais comum a hipertensão em crianças e adolescentes devido à má alimentação que vem sendo disponível para as crianças. Então são crianças mais obesas, mas nesse grupo de pacientes é importante descartar causas secundárias de hipertensão que correspondem a 5%, que são causas tratáveis da hipertensão, que são doenças em glândulas que produzem alguns hormônios que podem gerar hipertensão secundária. 95% das vezes a hipertensão é primária, não tem uma cura, mas em 5% ela é curável. E para garantir uma saúde mais tranquila e livre da hipertensão arterial, o doutor Tarsísio deu algumas dicas. É seguir uma vida saudável. Esse é o principal conselho, apesar de que parece simples, mas é muito complexo. É uma vida com menos estresse, hoje em dia está cada dia mais estressante na nossa vida. Atividade física regular talvez seja o item mais importante. Alimentação saudável, buscar comer várias vezes ao dia, procurar orientação de nutricionista de preferência. E quando diagnosticado a hipertensão, ter um acompanhamento de perto e o tratamento correto para um controle adequado dessa pressão.